Boa noite a todos e todas. Saudações vascaínos, aos vascaínos e vascaínas aqui presentes. Meu nome é Selma, fico muito feliz de poder participar pela primeira vez de um debate público aqui do Vasco da Gama. Então, saudar essa iniciativa fundamental. Infelizmente, como outros que me antecederam aqui, não pudemos fazer o mesmo no caso da Sáfina, mas, enfim, agora estamos tendo essa participação mais democrática. De fato, o tempo é curto, exíguo, nessa quantidade toda de páginas e poder propor hoje. De fato, o tempo fica curto, mas a gente está se dedicando aqui e se esforçando. Acho que os demais vascaínos que me antecederam colocaram pontos bastante importantes, com os quais eu me reconheço. Em especial, queria registrar aqui que gostei muito das propostas do Léo e do Henrique, saudar a fala deles, a proposta deles, porque, ao entrar no Vasco da Gama, já entrei participando de um coletivo chamado Resposta Histórica, e é uma preocupação nossa, e o companheiro Vinícius Baião também do Resposta Histórica está aqui presente, era a preocupação exatamente de oxigenar o Vasco da Gama, ter mais sócios, mais associados, mais associadas em especial. Nosso coletivo chegou a fazer uma campanha para que mais mulheres pudessem comprar. se cotizamos, na época que teve a campanha para exatamente do sócio geral, mais barato, tentar aumentar o número de mulheres participantes do quadro associativo do nosso grupo, do nosso Vasco da Gama, a partir desse trabalho de solidariedade do nosso grupo. E aí, de fato, a minha preocupação com as medidas aqui que acabam afastando novos sócios. E um ponto que acho que, não sei se foi interpretação minha, e também do Vinícius, que está ali, me parece que o artigo 18, que foi colocado no seu parágrafo oitavo, como uma forma de estabelecer, regulamentar a nossa relação com a SAF, me parece que ele traz um problema ali. Me parece, não sei se foi a interpretação equivocada da minha parte, porque ele diz o seguinte, apenas será garantido, apenas será garantido, eventuais direitos relacionados ao futebol, incluindo, mas não se limitando, desconto em ingressos e prioridade em sua aquisição aos sócios proprietários cuja adesão ocorra antes da vigência deste estatuto. Ou seja, depois da publicação deste estatuto, quem quiser ser sócio proprietário não terá o desconto na compra de ingressos. Entendi corretamente? Então, assim, me parece que estamos fechando uma porta, estamos deixando de conquistar novos associados para baixo da gama, porque, de fato, o principal apelo, me parece, ou um dos principais apelos para ser sócio proprietário, dentro das coisas, é poder usufruir da compra dos ingressos, sem precisar ser o sócio torcedor. Ou então a gente vai penalizar aqueles que verem depois de nós, que ele vai ter que ser sócio proprietário, pagar a mensalidade, e também pagar o programa de sócio torcedor vinculado à SAF. Então, me parece que a gente tem que pensar bem nesse artigo aqui para que a gente não crie esse mecanismo. Eu acho que o importante é garantir, como disse assim, a associação viva e viva se renovando. Para se renovar, tem que ter esse atrativo. E me parece que o futebol é o maior desses atrativos. E, para finalizar, acho que é importante fazer um debate sobre a democratização, e esse espaço aqui é um espaço democrático. Eu sempre tenho como defesa de espaços cada vez mais oxigenados e democráticos, sempre me causou muita estranheza o papel dos membros natos. Então, todo o respeito aos nossos queridos beneméritos, que, sem eles, acho que o Vasco da Gama não existiria hoje, com certeza, mas o caráter de natos no Conselho Liberativo me causa uma certa estranheza. Talvez fosse importante a gente debater se, de fato, há necessidade dos nossos queridos beneméritos continuarem exercendo esse papel com caráter de voto no Conselho Deliberativo. Talvez manter lá, obviamente, como Conselho Construtivo, como esses grandes nomes que marcaram e marcam a história do Vasco, fundamentais, mas acho que poderíamos pensar, porque ter um espaço de deliberação onde tem membros natos me parece antidemocrático, me soa antidemocrático nesse aspecto. Acho que, para democratizar mais, deveriam ser todos eleitos e eleitas. Então, saudações, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Selma. Selma falou algumas coisas que têm muita aderência com o que eu penso. Repito, acho que essa reunião aqui trouxe várias coisas boas. Uma das principais foi a reflexão sobre a questão do sócio geral e, repito, não já estou pensado pré-SAF. Em relação aos 18, Selma, tem uma má notícia. a redação, ela decorreu diretamente do contrato da SAF. Então, não vai dar para mudar, infelizmente. É uma redação aderente ao contrato da SAF, não tem como mudar. Em relação à composição do conselho, quem me conhece sabe que a minha ideia é igual à sua. E eu defendi isso na comissão, mas não foi a proposta que prevaleceu. E aí, sendo muito sincero, eu acho que um texto de 107 laudas é um texto de construção, de consenso mínimo, como falou o Léo. Isso é isso que a gente tentou. Então, assim, a proposta que veio para cá foi a proposta possível, considerando que era uma comissão plural e eu acho que isso também demanda democracia. Então, para você ter uma ideia, alguns membros da comissão defenderam, por exemplo, um modelo parecido com o que tem o Bahia, que seria pluralizar ainda mais o conceito liberativo, por exemplo, as chapas que tivessem votos na eleição colocando uma trava de 15%, teriam representatividade no Conselho. É um modelo que me agrada particularmente. Mas, assim, esse tema foi um tema muito discutido por questões óbvias e a proposta foi uma proposta que eu diria que o texto está bastante de consenso. Essa proposta não foi uma proposta de consenso 100%. Então, assim, mas foi possível, sendo bem sincero quanto a isso. Então, eu vou fazer.